E a presença do Senhor, na presença do Senhor, a fartura de alegria, independente das circunstâncias, do luto, do sofrimento. No longo caminho de Emmaus, sem a presença de Jesus, é triste o jornal de ar. Mesmo em companhia de alguém, mas esse alguém não é Jesus, penoso é o caminhar. Eis que de repente o mestre chega, com sua voz suave e meiga, transmitindo a paz. Viajante triste de Emmaus, consolados por Jesus, já não lamentam mais. Fica comigo, fica, não vais embora, fica, é escura a noite. Fica, não te ausente, Senhor. Tuas palavras ardem no meu ser, a tua voz produz em meu viver, a segurança que eu preciso pra vencer. Mestre, fica, 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 Senhor, mais uma noite. A noite é escura. No longo caminho pra Sião, os salvos não tropeçarão, Jesus os guiará. Seus ensinamentos com alfanal, enche de luz o peregrino, e firma o seu andar. O terno olhar do Salvador, acalma o pobre viajou, e renova seu ser. Fica comigo, fica, 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 não vais embora, fica, escura a noite. Fica comigo, fica, 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 fica. Não te ausente, Senhor, tuas palavras ardem no meu ser, a tua voz não produz em meu viver, a segurança que eu preciso pra vencer. Mestre, filha, fica comigo, fica, não vai embora, fica, é escura a noite, fica, não te ausente, Senhor, tuas palavras ardem no meu ser, a tua voz produz em meu viver, a segurança que eu preciso pra vencer. Mestre, fica, ó meu mestre, fica, meu querido mestre, fica, fica, não te ausente, Senhor, Suas palavras ardem no meu ser, a tua voz produz em meu viver, a segurança que eu preciso pra vencer. Mestre, fica, não te ausente, Senhor, tuas palavras ardem no meu ser, a tua voz produz em meu viver, a segurança que eu preciso pra vencer.